Uma vem curtir, uma festinha, relaxa, dorme... No último bloco do Antenados na Geral estamos falando sobre quando Jesus andou sobre as águas ao encontro dos discípulos que estavam sendo batidos pelas águas do mar. E no intervalo a gente estava até falando um pouco sobre por que a reação de Pedro foi... Porque ele podia falar assim, ó, calma, pega isso aqui e sai voando com esse barco aqui e bota a gente na margem, sei lá, faz alguma coisa e fala, não, não, deixa ele andando ao teu encontro. Uma das coisas que eu pensei uma vez que eu estava estudando a Bíblia é o seguinte, naquele tempo, Jesus era um rabino. Rabino era uma das autoridades que tinha, não era só espiritual não, era de governo, porque a lei dos judeus era a Torá. E um rabino era o cara mais especialista na Torá, como se fosse um cara do STF hoje. Um cara que conhece muitas leis, um doutor, um juiz da época. Ele tinha esse tipo de respeito. E na escolaridade, enfim, dos judeus, principalmente naquela área da Galiléia, que era os discípulos de Jesus, eles estudavam até os 15 anos de idade. Quando eles não conseguiam, que era para aprender de cabeça, de coração, todos os antigos escritos bíblicos de Gênesis a Malaquias. É uma pataca desse tamanho. Tinha que saber de cabeça, se não soubesse, era um mandado vazar do colégio, porque não eram bons o bastante para ser rabinos. Chegava nessa época, eles tinham que se alistar a um rabino. E o rabino fazia um monte de perguntas para ele, fazia o teste. Enem. Nessa época o Enem, vem aqui, tu sabe disso. E ele olhava para ver se o garoto era bom, se o garoto tinha jeito, se o garoto podia ser como ele era. Essa era a expressão que eles faziam. Eles se perguntavam, será que esse garoto consegue fazer o que eu faço, falar como eu falo? Os rabinos faziam essa pergunta, enquanto faziam o vestibular para esse garoto se alistar e ser o pupilo dele, o seguidor dele. Se ele achava que esse garoto podia ser igual a ele, falava, então faz o seguinte, larga tudo que tu tem e me segue. Era exatamente isso. E o menino largava tudo que ele tinha, família, trabalho e seguia essa pessoa. Agora imagina um rabino chegando numa margem de um mar, chegando com um pescador, que já tinha saído do colégio, porque não era bom o bastante, e ele falava assim, me segue, larga tudo e me segue. Eu acho que, enfim, como o Pedro naquela época falou assim, caramba, ele olhou em mim o potencial que ele tem. Então ele falou assim, olha, você pode fazer o que eu faço. Então para mim essa foi a identificação. Ele falou, é Jesus que está andando? Se Jesus um dia disse que eu podia fazer o que ele podia e me chamou, é porque eu posso andar sobre as águas. Ele era teimoso. Ele foi para cima. Essa é uma interpretação que dá uma mensagem linda. Me convida um dia, pastor Sete, que eu prego na sua igreja sobre isso. Ele não cobra oferta não, tá? Muita exama. Muita exama, vamos converter. Por que? Ele não podia falar assim, acalma o mar. E sabe o que eu acho também bonito nisso? Acho que a gente está falando um pouco daquela pedagogia de entender a potencialidade do que Jesus podia fazer. Teve um momento que ele falou, senhor, não tem comida, senhor. Manda o pessoal ir embora para comer. Nesse momento ele falou o seguinte, senhor, deixa eu andar sobre as águas. Existe uma pedagogia de eles entenderem o que eles podem fazer. Eu acho que é exatamente. O que está na Bíblia? Está na Bíblia coisas que eu não tenho que fazer e está na Bíblia coisas que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu acho que se isso aconteceu, Jesus está querendo deixar para mim, para você, para todos nós, uma grande missão. Então, nós precisamos entender isso, que vamos ter que experimentar isso, experimentar mais desse Jesus que pode muito mais. Eu estou agora no momento do meu ministério, onde eu estou, eu trabalho muito com liderança, né? Então, eu estou falando, por que que Jesus, por que quem substituiu Moisés no comando daquele povo foi Josué e não Arão? Então, e engraçado, eu estava vendo exatamente aonde estava Arão e aonde estava Josué. Arão era o porta-voz, Deus o colocou como tal, certamente seria ele, o cara mais próximo de Moisés. Aquele camarada mais próximo de Moisés, ele foi uma coisa natural, ele que foi chamado por Deus para continuar aquela grande jornada. Então, eu acredito que Pedro, por acaso, quando ele foi um camarada, ele foi um dos discípulos que mais presenciou os milagres de Jesus. Chega no final do ministério de Jesus, Jesus chega para ele e fala, sabe o que? Pedro, tu me amas. Poxa, poderia ter falado isso para quem? Para João Batista? Para João? Poderia ter falado para outros discípulos? Fala, mas Pedro, Pedro, tu me amas. Por causa da proximidade, da fome que Pedro tinha, de estar sempre próximo, sabe? O que que Jesus é? O que que Jesus pode fazer? Ser mais parecido com ele, né? É, e nós somos muito parecidos com Pedro. Eu acho que Pedro tinha uma coisa muito importante dentro da cabeça naquela hora. Uma coisa muito importante mesmo. Ele já olhou Jesus de uma forma diferente. Ele olhou Jesus e falou, se ele mandar eu ir, eu vou fazer o que eu não posso fazer. Porque eu sei que se eu pisar na água, eu vou afundar só o pescador, eu nado. Então, mas ele é Deus. Agora eu estou olhando Jesus como Deus. Se ele falar, vem eu vou. Porque eu vou fazer o que eu não posso fazer. É quando a gente usa a fé. Uma fé sobrenatural, o dom de Deus. Não é fé fruto do Espírito, não. É uma fé sobrenatural. Que você começa a fazer aquilo que você não pode fazer. Nunca fez. Bota a sua vida em jogo. É, não só a vida, mas também a fé. Uma fé é uma coisa que não tem explicação. Entendeu? Por causa de uma palavra. Por que eu tenho que pregar a palavra? Por que eu tenho que pregar? Porque tem gente que vai pela palavra, e não é pela palavra do pastor, mas é pela palavra de Deus. Anda em cima das águas, anda de cabeça para baixo, o mar abre, o rio abre. O outro pegou a capa, jogou. Também eu vou fazer a mesma coisa. Aí o Eliseu foi lá e jogou também. Se ele jogou a capa, eu também vou jogar e vai acontecer. Aconteceu também. Isso é possível. É, e o que que eu quero é passar para os irmãos isso. Jesus, ele tinha, Marco 16, versículo 20. Diz que após eles terem pregado, foi o Senhor e confirmou a palavra com os sinais. Os sinais nada era, nada menos do que confirmar a palavra. Jesus veio salvar de todos os ângulos. Primeiro a salvação, a vida eterna, a alma do homem. Mas Jesus veio salvar da miséria também, porque a miséria é um espírito, é um demônio. É Maria Mulambo, é espírito de miséria, é tanta coisa ruim. Está entendendo que Jesus veio salvar também essa área. Jesus veio salvar das doenças. Deus não criou o homem para ser doente. Deus criou o homem saudável. O homem vive há 900 anos. Aí depois, por causa de um casamento, passou a viver 120. Gênesis, capítulo 6, está escrito isso. E foi diminuindo a época do homem. Mas Deus criou o homem para ser perfeito. Aí Jesus veio salvar de todos os ângulos. Na hora que Pedro pisou na água, aconteceu duas coisas. Ou Jesus fez ele ficar leve, mostrando o arrebatamento, né? Como Elias, depois que foi arrebatado, aí o pessoal falou assim, ó, Deus é acostumado a jogar ele pelos montes. Os profetas diziam, vamos ver se ele está no monte, que Jesus arrebatava ele, Deus arrebatava, jogava no monte, jogava na cidade. Deus já estava acostumado a fazer aquilo com Elias. E o pessoal andou procurando. Eles já falaram, não adianta você ir, porque você não vai achar ele. Porque agora não aconteceu isso. Deus levou ele para o céu mesmo. Deus faz coisas que nós não entendemos hoje. Mas quando Deus arrebatou Elias, ele está querendo dizer que ele não vai fazer isso com o homem, não. Ele vai fazer com todos a face da terra que crê nele. Só o que crê nele ele vai fazer. Andar em cima das águas, botar um homem leve em cima das águas, é café pequeno. Ele vai botar um homem tão leve que vai sair voando igual papel para o reino do céu. Igual folha de papel. Isso não vai ser nada. Ou o mar ficou duro naquela hora e ficou como um muro de um lado e do outro, igual Moisés atravessou no meio, virou muro, entendeu? A água ficou dura. Ou então o povo e o próprio Pedro ficou leve. Qualquer um dos dois. Igual ali, isso foi arrebatado. Mas que houve milagre. E o pessoal fala, Leandro, os estudiosos lá, não, porque quando Moisés atravessou o mar vermelho, Mas eu acho que milagre seria Pedro andar. Era normal do estiagem, descia água, maré baixa e passaram com água no joelho. É o caritão, milagre, mal indo. Por quê? Porque todo exército de farol se afogou com água no joelho. Mas eu entendo que milagre é Pedro andar no mar sendo o mar mesmo. Isso que pra mim é milagre. Não sendo sólido. Eu, pra mim, milagre é Pedro andar no mar sendo o mar. É igual isso. Jesus vai transformar. Tem uma frase que eu li que a vida não nos ensina a viver. A vida nos obriga a aprender a viver. Então é a realidade. O senhor não vai ficar mudando a circunstância o tempo todo? Não. Nós é que temos que nos... E tá saindo descrédito aí. Tem tempo? Dá tempo? Tá saindo descrédito. Eu acho que é grande pedagogia disso tudo, né? Jesus tentando gerar uma fé autônoma, né? Uma ousadia por parte dos discípulos. Eu acho que ele tava sendo treinado. E às vezes, crente, tá terminando. Eu acho que obrigado pela presença. Deus faz assim mesmo. Às vezes abre o mar. Às vezes não abre não. E você tem que passar por cima, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo antinato. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.